Dança, vida, pai de quem não te acompanha Dança até que a noite regolha nossa sombra Sonho, sonho, ai de quem não te aproveitar Dormir até que o dia recolha nossa silva Eles cantam como quem semeia roça E passeia entre as aves cantadeira E passeia entre as aves cantada